Oi pessoal, aqui é Astrofísica Thais Storck Bergman e eu vou falar para vocês hoje sobre a carreira do Astrofísico ou Astrofísica. Se você tem interesse em saber de onde você veio, de onde a Terra veio, como o Universo é do jeito que é, então você tem uma boa motivação para ser um Astrofísico. Cada átomo do seu corpo, cada átomo de oxigênio, nitrogênio, carbono, que são átomos fundamentais para a vida, cada átomo desses foi sintetizado no interior de uma estrela. Se não houvessem estrelas no Universo, você não existiria. Isso é só uma das tantas fascinantes coisas que a gente tem para aprender sobre o Universo. Então você tem que se perguntar, eu tenho essa curiosidade, eu quero saber mais sobre o Universo, mas eu também gosto de Física, eu gosto de Matemática. A Matemática e a Computação são elementos bem importantes de um curso de Física ou de Astrofísica. Para ser um Astrofísico, em primeiro lugar você tem que ser um Físico, porque a Astrofísica é isso, a Física dos Astros. Tem alguns cursos por aí de Astrofísica, como na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, na USP também, tem na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso de Astrofísica. Que são essencialmente cursos de Física com disciplinas de Astrofísica. Então quando você termina o curso, você tem uma formação, uma ênfase em Astrofísica. E ao falar de Astrofísica, a minha cadela, a Harley, se interessou e se aproximou aqui para ficar pertinho de mim. Ai, o que eu vou falar mais? Então se você quer ser um Astrofísico ou uma Astrofísica, você então vai fazer o curso de Física. Ou de Astrofísica que existe em algumas universidades. Mas os cursos em geral de Astrofísica que existem por aí, são cursos de Física em que tem disciplinas de Astrofísica. E isso então é a graduação. Um aspecto bem importante é procurar fazer uma iniciação científica, que é começar a sua iniciação na ciência, nos temas de Astrofísica. Então é só procurar um professor ali durante o curso e pedir para trabalhar com ele no assunto que você tenha interesse. É bem importante participar dos seminários que existem nas universidades também, dos grupos de pesquisa. Bom, terminada a graduação, vem a pós-graduação. Em geral se faz um exame, um exame nacional da pós-graduação e conforme a sua classificação você entra, é aceito no mestrado. Daí vai estudar também a nível de pós-graduação um pouco mais de Astrofísica. Como estrutura estelar, atmosferas estelares, Astrofísica extra-galáctica, o que são galáxias. E vai fazer uma dissertação de mestrado após dois anos. E se você quiser continuar, você se candidata então ao doutorado, uma bolsa de doutorado, para continuar sua pesquisa. E aí sim, no doutorado você tem que fazer uma pesquisa original. Então, no doutorado em geral, o aluno, além de cursar algumas poucas disciplinas, se dedica principalmente a escrever artigos científicos num tema de sua escolha, de acordo com o seu orientador. O doutorado é uma época muito legal porque o aluno já tem a formação básica necessária para ser um pesquisador e já começa a ter independência de até propor temas de pesquisas originais. Então, se você se interessa, que nem eu, por buracos negros, você pode propor um assunto, um aspecto específico dos buracos negros a ser investigado. Você pode propor diferentes instrumentos para fazer sua pesquisa. Por exemplo, eu uso o telescópio espacial Hubble, eu uso o Alma-Atacama lá de Millimetric Array e assim por diante. Ao final de quatro anos, você então recebe o título de doutor, tendo publicado um ou mais artigos originais. E depois, você pode fazer um pós-doutorado ainda. E o pós-doutorado, então, permite muitas vezes que você vá para o exterior e trabalhar só em pesquisa. Daí você vai procurar, então, a sua carreira solo, a partir do pós-doutorado. Por hoje é só. Tchau, tchau!